O carro é antigo e precisa de muitos cuidados. Quem tem uma raridade na garagem tem que saber o que fazer para manter preservado esse bem. O Bahia Motor foi conferir as dicas. Fique de olho. Velhos não, antigos e especiais. Hoje o Bahia Motor vem falar pra você que sonha em ter um carro desse na garagem ou é colecionador. O papo é sobre cuidados especiais com essas belezuras que merecem tratamento VIP. Vem com a gente. Bom, Gouveia, você como empresário do Ramo há muito tempo, acredito que já conhece as manhas de como cuidar e valorizar um carro antigo. Quais são as dicas mais básicas que você passa para quem tem um carro e quer dar esse tratamento especial? Bom, eu tenho que confessar que aqui na Bahia a gente sofre um pouco mais. em São Paulo, no Paraná, você encontra grandes empresas que fazem cromeação, que fazem capotaria, pintura de primeiríssima qualidade. Aqui na Bahia ainda não existe uma, digamos assim, uma restauradora, uma oficina que seja capaz de pegar o carro desde o pneu até a capotaria, até a parte elétrica, enfim, fazer todas as etapas. A gente acredita que existem alguns tipos de consumidores do antigo mobilismo, né? Aquele que tem o carro por sentimento, que anda com ele não numa quantidade de vezes muito grande, mas tem aquela outra pessoa que já anda mais com o carro, né? Que utiliza o carro no dia a dia. A gente vê isso nas ruas da cidade de uma forma até normal. Existe uma forma diferente de cuidar do veículo para esses dois tipos de público? Como é que funciona isso? Olha, eu até aproveito para dizer aos meus amigos, aos meus companheiros de antigo mobilismo que o carro antigo, ele gosta de andar. Justamente. Muita gente pensa que deixando guardado em casa está preservando, mas eu discordo. Eu acho que o carro antigo quer ir para a rua, ele quer rodar e quando ele roda ele quebra menos. Porque ele está, que nem um corpo físico, ele está se exercitando. Quando você deixa um carro parado, ele trava um rolamento, ele dá defeito elétrico, enfim. O carro gosta mesmo de andar. E outra coisa, pode sair na chuva que a tinta não derrete. Isso vai para alguns amigos aí que quando a gente faz encontro, eles não aparecem porque o tempo estava nublado. Eles têm medo que a chuva derreta a pintura. Mas eu estou falando isso para fazer graça porque, na verdade, todo antigo mobilista tem essa dose excessiva de cuidado, de carinho. E isso é muito bom. Continuem assim, apesar da minha gozação, apesar da minha crítica. O importante é que a cada dia tenhamos melhores carros no acervo da Bahia. Mas podem rodar tranquilamente, eles gostam de andar. Ainda falando sobre isso, o cuidado mecânico para esses dois tipos de público também é igual? Ou realmente existe um tempo que você, assim, consegue dizer para a gente que o dono do veículo antigo deve estar sempre fazendo algum tipo de procedimento para manter o carro saudável? É, veja bem, eu tenho um exemplo bem próximo aqui de nós. É um amigo nosso que tem um Cossel 1. E é o carro dele do dia a dia. A esposa dele tem um carro mais novo, a filha tem um carro mais novo, mas ele não se aparta do Cossel 1 e passa aqui em frente à loja pelo menos duas vezes por dia, de manhã e de tarde. E o carrinho dele roda macio, sem nenhum problema. Se você usa no dia a dia, você vai aplicar no carro antigo a mesma regra que você aplica no semi novo. Se um carro queimou uma lâmpada, isso é um conselho que eu dou a qualquer dono de carro antigo ou não, se queimou uma lâmpada, troque logo. Porque se você deixa acumular muitos defeitos, muitas coisas para serem consertadas, você perde o estímulo, o carro começa a ficar caro, porque você tem que dispor de uma quantia maior para fazer de imediato todos os defeitos. Mas se você, a cada problema, você dá uma manutenção imediata, você não nota que o carro se desgastou. Eu faço isso com o semi novo e faço com o antigo. Quebrou, conserta logo. É muito melhor, você está sempre com o carro pronto. A minha filosofia é que um carro que eu uso, ele tem que estar pronto para viajar de emergência. Se você partir para esse princípio, pode ser antigo ou não, você vai estar sempre com o carro bom na mão. O antigo mobilista, ele dá ao carro antigo um tratamento diferente. Mas ele dá por carinho, ele dá por afetividade. Ele não gosta de engarrafamento, ele não gosta de buraqueira, ele não gosta de poeira. Enfim, algumas coisas que se evitam colocar os nossos carros em certas situações. Então, só essa questão natural de preservar o carro antigo já é uma forma diferente. Você pode olhar que quem usa um semi novo vai para qualquer ambiente, faz qualquer tipo de coisa, faz transporte, carrega coisa. Quem tem um antigo não admite botar bagulho na mala, não admite cair em buraco, enfim. O carro fica com uma preservação a mais, com um carinho a mais e faz dele, logicamente, um carro mais bem tratado. O carro antigo ele leva na mala uma bagagem, mas é uma bagagem histórica. Não tem carro antigo que não tenha uma história interessante para ser contada. Aquele carro antigo participou de algum momento muito importante na vida do dono, que ele quer guardar, ele quer preservar. E o carro é a memória viva daquilo que aconteceu. Eu tenho um amigo que é colecionador de carro lá em Recife, o meu amigo Maninho. Ele tem meia dúzia de carros e ele está escolhendo dois. Um ele vai até o Chile, o outro ele vai até o Peru. Então, ele me mandou dizer o seguinte, vou escolher dois Lexotan e com cada um eu vou para um determinado momento. Então, ele botou o nome do carro antigo dele, Lexotan. Eu acho que é isso que você queria que ele dissesse. O que é que o carro antigo representa para a pessoa? Eu acho que o meu amigo Maninho já disse tudo. O carro para ele é um Lexotan. Ou seja, é um relaxante, é um tranquilizante, é um, digamos assim, um tratamento mais do que natural para você pegar essa vida estressada que a gente já leva nas cidades grandes e transformar numa tranquilidade, numa alegria. Olha, recomendo a todos. Tomem uma dose de ferrugem na veia. Você vai ver, esse vírus quando entra não sai mais. E é para o bem, você fica eternamente grato por ter sido contaminado pelo vírus da ferrugem e não vai mais querer deixar de ter o seu carrinho antigo na garagem. E olha, se você souber fazer, a esposa acompanha também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto